E aí galera, olha esse bicho estranho aí, olhando pra você, querendo te dizer que ama Você, então, e aí galera, hoje eu vim jogar um jogo aqui que se chama Animais Híbridos Meu, olha esse que louco, dá pra você rodar o bichinho E isso aqui é um jogo onde você tem que fundir animais e jogar uma Gleamie Play no mundo Nossa, ele tá vomitando ali, espera aí, deixa eu te dar um cortinho pra quando eu carregar Ah não, já carregou É um mundo, é um negócio onde você tem que cruzar dois animais diferentes ou o mesmo animal E daí você joga num mundinho muito legal, é um mundinho onde você tem que explorar, fazer várias coisas E se vocês quiserem a Gameplay, é só comentar aí, quero Gameplay Hoje a gente só vai fundir os animais pra ver o que dá Vamos lá, tem objetos também, tem uma coisa muito louca Vamos pro primeiro, vamos básico Papai Noel? Mas, não, não, urso não Mais um negócio que eu sei que tem aqui De humano E são praticamente mais um humano Que é santa Mesma coisa Ó, que é uma habilidade, você pode jogar, mas não, a gente não vai jogar Agora vamos fazer alguma coisa bem louca Tipo, um ganso, que é o pai A mamãe vai ser Uma coruja Não, porco Ganso, mas porco Meu Que? A habilidade dele é ficar gigante Gente, será que tem aranha? Ah, esperei corte, porque é comercial Galera, como eu estava dizendo Se eu tiver aranha, eu vou fazer Porco-aranha Porco-aranha Spider Pig Porco-aranha, galera Porco-aranha Esse aí é o porco-aranha De Tessampsions Esse é o porco-aranha Galera, se vocês quiserem Eu vou jogando mesmo Só comentar E fala fusão também Se você tiver curiosidade É só vocês instalarem o jogo Fazer algo que não ia ter nenhum sentido Exemplo Um hambúrguer Violão Hambúrguer e violão Tipo, qual o sentido? Que é isso? Hambúrguer Hambúrguelão Ah Ad Calma aí Galera, voltei aqui Tive que sair do jogo e entrar de novo Agora não vai vir mais rádio Já desliguei a internet Então vamos lá Algo que não faria nenhum sentido O que que eu ia fazer? O jacaré O que que o jacaré come? Peixe Mas daí ele vai cruzar com o peixe O sentido? Nenhum Spanfish Olha isso Solta até fogo aqui o bicho, mano Vamos lá Vamos ver agora Deixa eu pensar Um garfo Sei lá E um lobo Vamos lá, gente Um garfo e um lobo Que daria um garfo e um lobo Nossa, ficou um bicho bem grande Parecia uma girafa Pensa nisso Lobo mais girafa Cadê lobo? Girafa Mais lobo Mais lobo Nossa, ficou meio estranho Tá, vamos ver Esse Ó, ó Esse vai ser muito louco Um rinoceronte Mais uma estrela do mar Starfish O que vai dar isso? Mano Deu algo muito estranho O melhor ainda Um rinoceronte Calma aí Um mano mais um rinoceronte Cadê o rino? Rinoceronte Choranoceronte É um meme Tem até yeti aí Sei lá o que é isso Vamos lá Humano mais Rinoceronte Que bosta Tá, galera É Como é que O que que eu vou Eu sei Um hambúrguer Mais uma tartaruga Será que Tipo, o hambúrguer Vai virar o casco Da tartaruga Sabe Que isso Nossa, nada a ver Virou tipo Um bicho muito estranho Virou outra espécie De tartaruga E um elefante Tartaruga Agora fiquei curioso Cadê a tartuga Gente, tem muita combinação Que dá pra fazer Aqui, né Muito louco Uma elefante Mais tartuga Ela é tartuga Ficou da hora, hein Ficou toda da horinha Tá, vamos ver Não é muito criativo Ó, deixa eu ver uma coisa Uma abelha Abelha Mais uma galinha Daí eu quero ver A criatividade do bicho Nada demais É só uma abelha Com cara de galinha O jogo não é criativo Mas eu quero ver agora Quero ver Se eu conseguir Ter a criatividade mínima Fazer um Um garfo Mais um tubarão E vamos lá Garfo mais tubarão Gente, só pra vocês verem Como é que é jogar É isso Que o bicho, olha Ele tem uma habilidade Nem sei o que é essa habilidade Daí a gente volta Play now Daí a gente joga Esse bicho fora Esse bicho aqui Tupeira, camelo Eu acho Você não tá fazendo Tupeira, mas camelo Pra vestir Aquele bicho mesmo Tupeira É, se eu não me engano Era tupeira Mas camelo mesmo O camelo Canguru Eu já não sei Cadê o camelo Nossa, provavelmente Já passei pelo camelo Um milhão de vezes Às vezes o mundo tá Ah, como você é boa Você não acha camelo? Gente, sumiu os camelos Que os camelos? Verdade A gente tinha passado Várias vezes ali Vamos ver Não, deu diferente Tá, vamos lá Vamos ver C Um Baiacu Mais um salmão O que vai dar isso? Salmão Baiacu Vai dar o São Mamu Que que isso? Ai, ai, ai Eu sei Um yeti Mais um Povo Por que não? Um yeti Mais um povo Comina superfeita Mano, parece um Um bicho loucão Agora deu vontade de descobrir Como seria, tipo No nosso Não Olha aí Não Tem Tem um yetião Vamos fazer mais um Elefante Yeti Mais elefantão Pô Deu Eu acho que Eu vou fazer uma coisa Mas acho que não vai mudar nada Urso polar Mais o yeti Porque os dois É igual A única coisa que muda Que o yeti É em pé E o yeti Polar é De quatro patas É que não vai mudar quase nada Só ficou um pouco mais corcunda E um pouco mais musculoso Nada demais Vou fazer um Canguru Mais um burrinho Um cavalo Que é horse Horse é cavalo Oh, a de canguru Mais horse Eu não sei cantar Música Você percebe Que eu não sei cantar Nenhuma música Um tiranossauro Max Mais uma Cadê Londra Foca Sei lá Foca Foca Leão marinho Sei lá Só sei que é Olha isso Tiranossauro Dentudo Vamos lá Morcego Será que vai dar O Batman Se eu misturar com o humano Porque o Batman Querendo ou não É o homem morcego Imagina dar o Batman Vai Homem com morcego Vamos ver se dá o Batman Não Isso aí não é o Batman Você dá o homem aranha Sem misturar Uma aranha E formiga Misturar uma Aranha Depois a gente mistura Uma formiga Com uma aranha Mas vamos ver Isso primeiro Vamos ver o homem aranha Cadê Cadê humanos O humano Cadê o humano O humano O humano O humano Eu já devo Ter Aqui Eu já devo Ter Aqui É muito bom Vamos lá Nada a ver Tio Nada a ver Tá Vamos fazer uma formiga Metamorfose Não melhor A formiga Mas um alce Dois bichos Que a gente não foi Até agora Com ninguém Agora vão se misturar Alce amiga Alce amiga É o alce Com sua amiga Vamos lá Escorpião Que é um bicho Que tudo odeia Irmão Escorpião Mas a aranha De ser o bicho Mais ruim De todos Porque ninguém gosta De escorpião De aranha Mano Imagina você Encontrar isso Pior coisa Do terra Vamos ver O que a gente pode fazer É Girafa Mais garfo Girafa Sei como é Que um garfo Engravida Né Mas Tudo bem Vamos lá Fusão Tudo com garfo Fica Fica estranho Né Super sai Um hipopótamo Com Um porco Que os dois parecem Só que tipo O porco É uma versão Mais baixinha Rosa Com narizinho Hipoporco Nossa Não mudou nada Do porco Só ficou maior Ficou meio roxo É Na vida É estranha Seria um bode Tipo um caranguejo Um bode com caranguejo Dá um bode de queijo Bode de queijo Galera Vamos fazer só mais uma Última Tem que ser especial Tem que ser com uma raia Um sapo Vamos ver o que daria uma raia Com um sapo Parece mais uma raia Com um morcego O sapo Aranha Tá galera Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Até a próxima Falou e Fui Caranguejo Karanguejo Obrigado.